Oi gente, tudo bem? Aqui quem fala é a Nath Cavalcanti, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa série de gameplay no The Sims 2. E gente, eu já inicio fazendo algumas pequenas alterações na casa da Brenda, estamos na casa da Brenda Malpaga, onde nós estamos tentando arrumar um pouquinho da vida dela, né? E nós mudamos a Brenda Malpaga no episódio anterior, e vocês devem estar pensando Nath, sua louca, você vai gastar dinheiro comprando um carro, eles não precisam de um carro, eles vão pro trabalho de carona. Mas não gente, calma, eu vou comprar assim um carro pro Eric, a Brenda vai dar de presente um carro pro Eric, mas esse é o carro, minha gente. Ah pronto, agora ficou doida, em vez de comprar um carro que preste, compra um carro, tudo quebrado. Gente, seguinte, esse carro ele veio junto com a expansão, tempo livre, e é um carro que você conserta ele, a gente tá fazendo investimento na verdade, porque a gente vai consertar esse carro, e depois a gente vai vender ele um pouquinho mais caro. Eu acho que não só um pouquinho, mas um pocão mais caro. Gente, primeiramente eu quero agradecer demais, demais a participação de vocês aqui nos comentários, porque vocês me inspiram, me empolgam, me dão vontade de jogar vendo os comentários de vocês, sério. Por favor, se você tá curtindo desses dois aqui no canal, dá um like, e deixa aqui embaixo um comentário, sei lá, coloca um carrinho, pronto. Nath, eu não sei o que comentar, eu assisto seus vídeos, mas eu nunca sei o que comentar. Coloca um carrinho que você já vai me deixar super feliz, porque eu sei que você tá aqui acompanhando essa gameplay, e curtindo pra valer, tá bom? Mas se vocês quiserem esperar até o final do episódio pra comentar alguma coisa, também vai ser muito bom ler os comentários de vocês. Bom, gente, tudo arrumadinho por aqui, vamos ao episódio. Inclusive, olha só, o Botos que uma construtora comprou ali o terreno que era a casa da Brenda, e acabou construindo um tipo de shopping, ainda não sabemos, ainda está em construção, mas em breve nós queremos conhecer o que é que tá rolando ali, tá? Olha só, gente, a Brenda está aqui se acabando de roncar. Diz ela que tem desvio de septo, mas vai acreditar, né? Ela tá aqui descansando, eu acho que ela vai dar a luz hoje, não sei. Bom, hoje nós vamos bancar aqui a boa dona de casa, vamos dar uma arrumada nessa casa. Os meninos deixaram aqui algumas coisas, não arrumaram a cama. Eu acho que eu vou deixar a cama pros meninos arrumarem quando eles chegarem, porque eles precisam aprender a ter responsabilidade. E aí, teve gente me perguntando nos comentários como que eu faço pra mover a câmera livremente. Gente, seguinte, ó. Aqui, ó, dessa forma aqui que eu mexo, é com o botão direito do mouse. Eu seguro o botão direito do mouse e eu mexo pra onde eu quiser. E aqui, dessa outra forma, eu tô segurando o botão Ctrl no teclado e também apertando com o botão direito do mouse, que eu também mexo da forma que eu quiser. Chegou alguma coisa aqui? Contas pra pagar. Contas chegam, né? Só coisa ruim, gente. Coisa boa não tem. Eu vou colocar a Brenda logo pra pagar essas contas pra gente não me esquecer. Ó, já estragou a comida, ela já trouxe aqui pra limpar. Ah, inclusive eu coloquei, sabe o que? Skin default, gente. O que é skin default, Nath? É tipo skin que substitui a base do jogo. Sabe a skin que já vem no jogo? Por isso que ela tá com uma skin diferente. Ela tá muito branca, com o rosto muito branco, mas é por causa do blush dela. Tipo, o pó de arroz mesmo que vai na cara dela, que parece um pó de arroz, que deixa tudo branco. Depois a gente dá uma arrumadinha na maquiagem dela, faz alguma coisa, coloca, né? Ela vai trazer... Ela trouxe aqui as contas, gente, pra colocar em cima de um criado-mudo. Era pra ter cancelado isso pra ela pagar logo. Vamos pagá-lo. 70 contas, ainda bem. Gente, no The Sims 4, é um absurdo as contas, né? Aqui, pelo menos, é mais razoável. A gente consegue se manter bem por algum tempo. Ah, inclusive, a gente tem que ir ao supermercado, né? Hoje, como ela pode ganhar o bebê a qualquer momento, eu não quero parir por aí, eu vou fazer o pedido pelo telefone mesmo, tá? A gente pode fazer um aviãozinho desse negócio aqui e depois reciclar, né? Nossa, que coisa rápida. Eu não acelerei, foi ela sozinha, viu? Muito rápido. A Brenda sabe fazer origami, fez um aviãozinho... Ó, brincando, gente, com o aviãozinho. Não vai muito longe esse aviãozinho dela. Ah, que fofa. Tá, vamos reciclar. Gente, eu amo as interações do The Sims 2, sério. Depois a gente tem que dar um jeito nessa tua maquiagem, mulher. Ah, ela vai colocar ali... Eu tenho que colocar essa lixeira em algum outro local, porque tá complicado ela ter que vir até aqui pra arrumar isso. Tá, ela se divertiu um pouquinho, mas agora eu vou preparar o almoço, tá? Vamos um chili com carne. Vamos esperar aí os meninos chegarem da escola já com o almoço pronto. Vamos bancar a boa mãe hoje, né, Brenda? Vamos dar um jeito aí nessa vida, mulher? Tu tem que se orientar. Porque, ó, no episódio anterior, teu filho cresceu sozinho. O outro que queria, que tinha como desejo entrar na escola particular, se virou sozinho. Foi mérito dele ver ele ter entrado na escola particular, porque tu passou o tempo todinho dormindo. Olha a cara dela, gente. Parece uma gueixa. A gente também tem que trocar esse cabelo da Brenda, né? Depois que ela tiver o bebê, a gente dá uma arrumadinha nela, tá bom, gente? Gente, vocês estavam falando, Nath, coloca lá o conteúdo personalizado. Eu não quero colocar muito conteúdo personalizado. Eu quero deixar essa coisa do jogo mesmo, sabe? Sei lá, essa magia do jogo. Gente, olha a outra interação perfeita. Eles tiram a colher de dentro da gaveta. Simplesmente tiram a colher de dentro da gaveta pra cozinhar. E ela cozinha super rápido. A comida está pronta, já podemos usar o banheiro, esperar os meninos chegarem da escola. Já vai comer, tá? Tudo bem. A carona de Eric chegará em cerca de uma hora. Ah, é a hora que hoje vai trabalhar. Eu vou... Eu tô pensando em tirar ele da carreira lá de bandido, gente. Porque a carreira criminal dele não vai dar certo. Mas por que que tu não comeu? Ela vai ter o bebê agora? Ai, coitada. Ai, meu Deus do céu. A gente tá sentindo as dores do parto já. A Brenda vai ter o filho agora. Ou ela vai ter um filho, então ela está aí numa sessão de descarrego. Olha, não diz que o sujismo do vinho da escola? Podre. O bug, meu pai. O menino passou, entrou, deixou a porta aberta e ela ficou dentro da porta. Mas tudo bem. Gente, é um menino. É um menino. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar o nome deles de Luiz. Não sei porque Luiz veio na minha mente. Assim que ele tava nascendo, eu... Ele vai se chamar Luiz. Se for menino e menina, eu ainda não sei. Mas eu acho que ele tem uma cara de Luiz. É bom porque fica nomes pequenininhos. Tipo, Eric, Luiz e Gael. Espero que vocês gostem aí da minha escolha. Olha só. Eric chegou da escola sujo e esmundo. Tava ali desesperado porque tava vendo a mãe dele tendo o filho. Eu vou colocar ali pra tomar um banho antes de trabalhar. É, meu filho, você tá precisando, né? Tá verde, gente. Você vai tomar um banho antes de trabalhar e tu não deixa isso dali preto, viu? Senão tu que vai limpar. Tô logo avisando. Tô avisando. Eric, se tu deixar isso preto, tu vai limpar? Olha, gente. Brenda feliz da vida aqui. Ou então ela está em transe. Transtornada. Coitada. Meu Deus, três filhos pra criar. Três filhos pra criar. Sozinha, três filhos pra criar. Eric, a cara não chegou. Eu acho que eu vou tirar ele do emprego. Eu vou deixar ele trabalhar porque é um desejo dele, né? Ele quer ir trabalhar, vou deixar ele trabalhar. Mas eu acho que a gente vai ganhar mais dinheiro trabalhando nesse carro. Veremos. A cor desse carro, gente. Tem até uma mão ali. É uma mancha. Meu filho, já cheguei aí. Pode ir, tá? Você gosta mesmo de ficar enchendo o saco. Enquanto isso, vou fazer aqui um carinho no meu filho que acabou de nascer em casa, gente. Isso aqui no Descensos 2 tem hospital não. É em casa mesmo. Oh, meu filho. Eu espero que agora eu seja uma mãe melhor pra você. Eu espero que agora ela tome jeito, gente. Eu acho que agora ela toma jeito. Três filhos pra criar. Na psiva, Brenda. Toma jeito. Que fofinho. Ah, no Descensos 2 a gente consegue interagir com os recém-nascidos. Coisa que eu detesto um desses quatro. Não dá pra gente interagir com os recém-nascidos. Olha só quem chegou da escola. Que fofinho. Com a lição de casa. Brenda, é o seguinte. Vamos colocar lá o Luiz pra dormir um pouquinho, né? Pra descansar. Pra tu poder comer. E aí a gente já come junto com o Bial. Ele tá sentindo o cheiro da comida já. Vamos lavar as mãos, filho. Só faltou o Eric, né? Mas o Eric tinha que trabalhar. Inclusive os meninos já estão aqui, ó. Bagunçando, colocando as coisas no chão. Tu viu, gente? Ele ficou enxugando a mão na roupa. Sério isso. Não era limpinho, Bial? Bial não era limpinho? Eu pensei que ela ia falar sobre o filho, né? Sobre o irmão dele que acabou de nascer. Ele é cinco minutos atrás. Mas ela tá conversando sobre música. Olha o bom exemplo que ela dá pra criança, gente. Arrotando na mesa. Ele tá pensando. Mãe, será que você pode comprar um videogame pra gente? Ah, um videogame é. É, eu acho que o videogame agora não é uma boa, filho, sabe? Há cinco minutos atrás, eu queria comprar um chapéu. Mas eu percebi que eu não tenho tanto dinheiro. Então, se eu posso ficar sem o chapéu, você também pode ficar sem o videogame. Foi mais ou menos isso que ela falou pra ele. Mãe, mas chapéu não traz muita diversão. É só um acessório, sabe? Se bem que você tá precisando de umas roupinhas novas. O filho dela tá falando isso, não sou eu. E aí ela tá comendo, disfarçando, pensando na resposta. É, até que é uma boa comprar um vestido, sabe, filho? Tô precisando de roupas novas, joias, talvez. Mas videogame não, hein? Videogame não. A Brenda, ela quer ter dez filhos? Como assim? Você é maluca, Brenda? Você quer ter dez filhos? Inclusive, tinha uma fofura falando assim, Nath, adota um cachorro ou um gato. Meu povo, vocês estão achando pouco. Três filhos pra cuidar, vocês querem que eu cuide também de um bichinho. Aliás, de um filho de quatro patas. Olha só, gente, ela sai. E quem vai lavar a louça é quem? Quem? Bialco. Jamais for. Deixa eu jogar isso fora. Agora, vamos aproveitar, Felipe, que você tá fazendo as coisas aí, né? Já guardar as sobras. Ah, não, ele vai jogar lá fora. Eu ia colocar ela pra ensinar a lição de casa, mas eu vou deixar ela... Ah, pronto, até que enfim, usaram esse lixeiro. Vou deixar ela descansando, né? Porque ela teve o bebê, não descansou ainda. E aí, ele precisa de diversão. Olha que recebeu uma promoção para bookmaker. Agora você faz parte de uma família local e eles confiam a você as atividades diárias de uma pequena parte dos negócios. Seu trabalho na parte mais inferior, o hipódromo de SimCity é mastigar números e ajudar a definir as chances para as corridas do dia. Não é fascinante, mas paga as contas. Eu vou deixar ele um pouquinho mais de tempo no trabalho, gente. Ele chegou aqui no trabalho e foi brincar com o Bial. Ai, que fofo, né? Eu vou deixar ele brincando aí com o irmão dele porque ele tá precisando de diversão, na verdade. O nenê tá todo cagado. Sinto que Eric agora vai ter um pouco mais de responsabilidade. Eu vou dar o banho em Luiz na pia. Sim, na pia. Porque tem um negocinho que a gente troca a fralda do nenê. Mas eu não vou comprar isso agora. O que é isso? O que é aquilo? É carona pra quem? Pra Brenda. Brenda, finalmente você vai trabalhar. Vai lá, filha. A gente tá precisando de dinheiro. Tu soltou o menino no chão pra dizer que ele tá fedendo? É sério isso? Ah, porque o outro tá no banheiro de farsa? Peraí, peraí. Para de chorar, filha. Vai dar um banho. Vai lá dar um banho pro irmão na pia. Olha o paciente dizendo que ele tá fedendo, gente. Não acredito nisso, não. Brenda, tu tem uma cara de pau que não existe. Tu não existe, viu? Agora tu vai e me trata de ganhar uma promoção que a gente tá precisando de dinheiro. Eu ia reclamar da Brenda, mas eu desisti pra vir ver aqui o Eric dando banho no irmão dele na pia, gente. Que coisa mais fofa. O Eric realmente é o homem da casa. Ele é um... Eu acho que ele tá se tornando aqui o mais responsável. Apesar dele ainda tá na carreira criminal, ele é o mais responsável porque ele cuida dos irmãos. Ele ajuda com a mãe, né? Pagando as contas. Aí ele trabalha, afinal. E ele é um menino de futuro, gente. Porque ele quer entrar na escola. Ele queria entrar na escola particular. A gente realizou esse desejo dele. E ele conseguiu isso sozinho, tá? E ele quer ir pra universidade. E é muito fofo essa forma dele cuidar dos irmãos e da mãe, né? Ok, e o Bial eu vou colocar ali pra dormir um pouquinho porque ele tá sem energia e ele não vai conseguir fazer a lição de casa. Ô, meu Deus, só ele quer comprar um carro, comprar um jogo portátil, comprar um telefone e celular. Olha só! Caraca! Vamos cumprimentar o Jamal. Jamal, gente, eu acho que ele é lobisomem. Olha só os olhos de Jamal. Brilhando. Eu tô quase certeza que ele é lobisomem. Eu só não sei como é que a gente vira lobisomem. Eu não lembro como é que vira lobisomem no Destiny 2. Sério, muita coisa eu não lembro. Vocês acreditam que eu tô assistindo os meus próprios tutoriais pra poder lembrar? Muito que bem, acabei de convidar um lobisomem pra entrar na minha casa. Não, gente! Esse daqui é do demônio, viu? Porque a primeira coisa que ele fez foi destruir os meus móveis. Ele tá destruindo a lição de casa, é isso? Eu vou poder chegar na escola e dizer Professora, eu não fiz a lição de casa. O meu cachorro comeu. No caso, o lobisomem comeu. Eu tenho uma sorte com o animal, viu? Eu não vou nem chutar agora porque eu tô precisando mesmo mais de diversão. Deixa aí. Mas, gente, só pode ser enviada as inimigas. Não tem condição. Não, é o gato e agora é o lobisomem. Querido, já não me basta. Minha mãe e os meus irmãos ainda vêm um lobisomem pra me dar trabalho. O que eu vou lhe fazer? Tu vai destruir o que é o troninho também? Preciso de um pouco mais de energia. Ah, capeta. Não tem condição de um negócio desse. Eu nunca mais vou cumprimentar um bicho de rua, gente. Não tem condição. O que tu vai fazer? Vai destruir a minha bancada agora? Olha só, não vai destruir porque ele não tá conseguindo. Sai daqui. Ele vai na geladeira. Consegui expulsar o capeta de dentro de casa e ele foi se roçar nas minhas plantas, gente. Ele vai destruir, vai ficar destruída. Olha quem tá aqui, Akin. Não acredito. Não acredito. Que tipo de pacto é isso que vocês estão fazendo que tá trazendo os animais do inferno tudo pra cá? Outro enviado, viu? Eu sei que vocês dois tão aí macominado. Macominado? É macominado. Sei lá. Tão combinado. Eu devia que destruir minhas coisas. Gente, vocês vão ver como é que vai ficar minha esposinha depois. Minhas margarinas. Sai daí. Eric assistindo ali uma invasão alienígena. E sabe o que? É um filme? O que tá acontecendo de verdade? Aconteceu de verdade em alguma cidade e a gente não tá sabendo? Oh, gente. Luiz dormindo. Bial também. Ai, o Bial. Eu vou acordar ele pra fazer a lição de casa. Ai, de novo. Gente, fazendo a lição de casa no chão, apagando e soprando. Eu ia colocar ele pra... Pro Eric ajudar ele a fazer a lição de casa, mas o Eric tá precisando de diversão, né? Coitado. E olha a diversão dele. Ficar em casa assistindo televisão. Olha só, ele apaga. E assopra. Que fofo. Gente, pela hora da manhã, as crianças fazem a lição de casa. O Bial, eu acho que ele vai tá melhor quando acordar. Eu vou colocar ele pra tomar um banho, depois ele vai dormir. E aí, quando ele acordar, ele assiste televisão. E ele, eu também já vou colocar ele pra descansar. Porque senão ele vai começar a dar um xilique ali. E não vai conseguir. Ó, vai lá dormir, Eric. Brenda que voltou pra casa não ganhou nenhuma promoção. Trouxe alguém de madrugada pra casa. É sério isso? Ai, um videogame. Eu nem li direito. E já fui dizendo. Mas ela trouxe um videogame pra casa hoje. Tá? Você vai tomar um banho, viu? Você tem que dar um exemplo. Por isso que eu tô fazendo as suas desmulas. Olha só amanhecendo, gente. Nenê tá podre já. Ninguém tá bem pra levantar. Meu Deus, o ônibus vai chegar em uma hora. Pera aí. Eric, acorda. Eric, nossa, ele precisa de diversão. Gente, mas eu vou fazer. Eu vou deixar ele fazer a lição de casa. Pera aí. Eu vou fazer. Ele pedir ajuda a Brenda com a lição de casa. Porque eu quero que ele vá. E ele aumente ali as notas dele. Se não for com a lição de casa completa, não aumenta. E aí, o bebê vai ter que esperar um pouquinho. Filho, já dá pra acordar. E dá pra assistir um pouquinho de televisão antes de ir pra escola. Ela não percebeu que eu estou de mau humor. Eu não me estou afim. Ah, meu Deus. Eu não vou conseguir. Já vai ter que dar banho no neném. Eu vou aproveitar que ele tá dormindo. Não tá cagado, mas tá dormindo. Eu vou colocar ela pra fazer alguma coisa. Vai lá assistir televisão. Se junto ali, fica assistindo televisão pra ganhar diversão. Porque esse povo tá prestando de diversão, gente. Preciso de alguma coisa que aumente rapidamente a diversão deles. Que tá tenso aqui. Eu queria terminar a lição de casa. Será que a gente não consegue? Deixa eu pedir aqui ajuda. Será que eu consigo? Eu acho que eu consigo ir a pé pra escola. Não, ele não vai. Ah, então se você não quer fazer a lição de casa, vai pra escola. Vai. Comigo não tem essa não, viu? Vai estudar. Vai estudar. Gente, você tem que ver ela apontando o dedo aqui. A doida. A Brenda vai trabalhar hoje de novo 8 horas. Precisa ganhar aí um pontinho em físico. Como que a gente vai ganhar um pontinho em físico? Vai ser se exercitando pulando corda. Ô, a gente não sente aqui pó de verde, bichinha. É melhor a gente dar lá um banheiro, né? Será que essa água é quente, gente? Ou ela joga o pubzinho na água fria mesmo? Ih, que fofinha. Vocês falaram pra eu arrumar o namorado pra Brenda. Eu acho que já dá pra ela arrumar o namorado, né? O problema aqui é que ela quer ter 10 filhos. Ela não tem responsabilidade de cuidar dos filhos que ela já tem. Quer mais outros. Doida não, né? Ai, eu tenho que trocar a fralda dele. Ele não trocou ainda, não? Ela vai trocar a fralda dele agora, gente. Trocamos a fralda de Luiz. E agora, dá uma madeira antes de colocar ele pra dormir novamente, gente. É só isso. É banho, come e dorme. Vai, filho. A cara do menino, gente. Os olhos. Regalando os olhos. Ah, que fofo. Ai, o episódio de hoje tá bem fofinho, gente. Tadinho. Ele é regalando os olhos. É ótimo. Vocês viram a boquinha dele depois de comer? Eu não consigo lembrar se as lições de casa, elas vão se acumulando. Porque se acumular, eu vou conseguir fazer a lição de casa do Eric, né? E já entregar ali a lição de casa dele. Vamos jogar isso fora. Manter a casa organizada, Brenda. É por isso que os teus filhos não arrumam a cama. Porque tu também não arruma a cama? Olha que fofinho, gente. Parece que está sorrindo. Mas esse sorriso não me engana. Telefone tocando. Não tem um paz nessa casa. Ei, Brenda. Eric pode conversar agora? Não, minha filha. Eric está no colégio. Vamos desligar isso daqui. Vamos pular corda lá fora, né? Será que se... Se eu ficar vendo nuvens da diversão... Ah, pensando em casar, bichinha. A gente quer ficar nuvem, quer casar. A gente tem que arrumar um outro boy aí pra Brenda, hein? Eu tenho medo de deixar eles olhando as nuvens e cair o satélite na cabeça deles. Porque sim, isso acontece. Então é melhor não. Vamos pular corda mesmo. Bebê, poção... Ah, aquela poção renova tricks que tem no inventário deles é pra mudar isso daqui, gente. O que é legal, roupas de baixo e cabelo loiro. Então eu acho que o próximo crush pra gente arrumar pra ela deve ter ali um cabelo loiro, né? E que não é legal a obesidade. Brenda não quer engordar, meu povo. Vamos lá, gente. Tirou do bolso a corda. Olha a diversão. Ai, que bom. É bom porque ela já ganha os pontinhos ali. Ela já fica pulando e ganhando pontinho. Em físico, o que ela precisa pra ganhar a promoção do trabalho. Olha, já tá melhorando, hein? Já tá melhorando. Vai, Brenda. Força. Cuida. Eric tirou o dia de folga hoje, gente. Já chegou na escola. Ela é a primeira a chegar, a nota dele consegue... Ele tá ali, ó, se perguntando. Por quê? Por quê? Como assim por quê? Será que é porque você não fez a lição de casa, meu filho? Chegou com outra lição de casa. E ele precisa de diversão. Vou deixar ele logo assistir no televisão. É o jeito. A gente vai fazer as duas lições de casa, tá? Vamos aproveitar que você está de folga. Creio que jogar xadrez dá diversão pra eles, gente. E também dá pontinho ilógico, se eu não me engano. Eu acho que eu vou comprar uma coisinha de xadrez pra eles. É isso. Quero comprar uma mesa de xadrez. Onde colocarei, eu não faço a mínima ideia. Vou comprar essa mais baratinha. Vou colocar aqui no... Pintal, gente. É o jeito. Bem aqui, do lado da árvore. E vou deixar o Eric praticando um pouquinho, junto com a Brenda, que eu acho que vai dar diversão. Não estou a fim de fazer isso agora. Talvez mais tarde. Olha, as notas de Bial estão subindo, tá, meu amor? Deixa eu ver se ele consegue aqui jogar com a Brenda. Ou se ele vai estar também muito revoltado pra poder jogar com a mãe dele. Mas ele ainda está insatisfeito com as notas. Calma, filho. Vai subir. Família reunida no quintal agora, gente. Olha só. Agora ele quis pular corda. Ainda está pulando corda com o uniforme da escola. Bial não reclamou. Bial é bonzinho, gente. É o filho que a Brenda pediu a Deus. Dá valor. Valoriza. Ai, eles criaram ali uma amizade especial. Que fofo. Ela queria isso. Deve ter ficado super feliz. Agora ela quer ter uma A.V. Com ele. A A.V. É a amizade verdadeira. Ela quer se apaixonar. Gente, ela quer se apaixonar. Ela quer fazer uma amizade com o Dario. Ela quer ganhar um ponto em habilidade. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar isso daqui pra Brenda se apaixonar. Nossa, gente. Esse episódio vai ficar enorme. Mas é o seguinte. No próximo episódio, eu acho que o bebê cresce. E a gente pode já dar uma mudada ali no visual da Brenda. O que vocês acham? A gente muda o cabelo dela. Eu não coloquei conteúdo personalizado de cabelo, de roupa. Nada disso ainda. Porque eu não tive tempo de procurar. Ah, eu tô tirando um tempinho das coisas que eu tô fazendo. Aí eu venho aqui, jogo um pouquinho. Tô me divertindo pra caramba jogando isso daqui. Mas eu não tive tempo de procurar conteúdo personalizado, gente. Inclusive, tinha gente perguntando. Deixa eu falar aqui pra vocês. Teve gente perguntando a respeito dos recolos. O que é que eram os recolos? Recolos, gente. Você baixa. Instala no jogo. E ele vai acrescentar cores novas aos objetos que já tem. É tipo isso. Eles são super leves, tá? É um conteúdo personalizado, mas não é com um conteúdo personalizado à parte. Inclusive, tem uma lista já no blog que eu fiz há muito tempo. Mas são os mesmos recolos que eu uso. E eu fui conferir. Os links ainda estão funcionando, tá, gente? Eu vou acrescentar também alguns objetinhos que eu baixei. Tipo esse daqui, ó. No caso, esse daqui é uma nova mesh numa recola. Porque é um objeto que não tem no The Sims 2, né? Foi acrescentado. E eu baixei algumas coisinhas de decoração. Tipo, isso aqui é do The Sims 4, vida compacta. Só que eu acho que super combina com o The Sims 2, sabe? É um conteúdo personalizado, ops, que não fica muito diferente do que já são os objetos do jogo. Eu vou colocar lá no blog como indicação esse tipo de objeto que vocês podem baixar. E também vou colocar a listinha dos recolos pra vocês. A carona de Brenda chegará em cerca de uma hora. Só volta um dia para o aniversário de Luiz. Ele já vai crescer sim, gente. Amanhã. Brenda não foi dormindo. Ela não foi descansar. Nossa, Brenda. Vai ficar bem mal, hein? Vamos comer alguma coisa. Já o Eric tá só acumulando lição de casa aqui, meu povo. Olha isso. Bebê mais uma vez. Está todo cagado. Gente, próximo episódio é dar uma arrumadinha no visual da Brenda. Como eu falei pra vocês, eu não acrescentei conteúdo personalizado ainda. Mas eu acho que com as coisas do próprio jogo. A gente, sei lá, mudando esse cabelinho aí por um cabelinho melhorzinho. E talvez uma roupinha melhor. Já dá pra dar um... Já dá pra deixar mais ok aí a Brenda. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês não tiverem nenhum comentário a acrescentar aqui embaixo. É só deixar aquele carrinho que eu pedi no início do vídeo, tá? Eu vou ficando por aqui. O bebê tá chorando, gente. Eu vou cuidar, eu prometo. Um beijo grande a todos. E até a próxima. Tchau! Tchau! Tchau!